Vamos lá, corredores, apostos, preparar, chá! Trachet e Clank, os favoritos do público estão de volta. Será que eles vão conseguir investir a magia que vimos na última competição? Vamos descobrir! Trachet dispara a uma velocidade incrível e ele pode ficar perigoso. Trachet dispara a uma velocidade incrível e ele pode ficar perigoso. Que manobra? Será que ele é o próximo Skid Mac Max? Trachet venceu! Prachet está agora em último. Corra! Queremos que você pensa! Prachet pega um atalho! Prachet toma a liderança! Prachet na frente! Esse луco é rápido! Prachet fica as ruas Prachet cem Prachona emocionante e lembrem-se pessoal vocês assistiram nas indústrias o 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 Parece que o Ratchet está com problemas Ratchet venceu Ratchet venceu